Ó, vida do crime não compensa, então pare e pensa Pare pra refletir, vencer nas consequências Perdi vários parceiros nessa de ser vida louca Então vou mudar minha mente, não vou ficar de tocar Vida do crime não compensa, então pare e pensa, tá? Pare pra refletir, vencer nas consequências Perdi vários parceiros nessa de ser vida louca Então vou mudar minha mente, então pega a visão, ó De sete parceiros que trampavam na boca comigo Quatro morreu na mão dos tiros e três tá no presídio Mas parceiro, tá tranquilo, liberdade vai cantar Pau no cu desse sistema que só quer vir atrasar Tá tendo corrupção, olha o Lula na prisão Mas que bagulho doido, mas que louco mundão Mas vou deixar minha visão, vou deixar no meu recado Um salve, mano, se não E pros parceiros privados Um salve, mano, se não